Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 17 de julho de 2019, são 14 horas e 53 minutos. Lição 6, 11 de agosto de 2019, a mordomia da adoração. Texto Áureo Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, João capítulo 4, versículo 23. Verdade prática Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Leitura diária Segunda-feira, Mateus capítulo 2, versículo 11 Os magos prostaram-se diante de Jesus Terça-feira, João 4, versículos 20 ao 24 O Pai busca os verdadeiros adoradores Quarta-feira, Romanos capítulo 12, versículo 1 Oculto racional Quinta-feira, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 Glorificando a Deus no corpo e no espírito Sexta-feira, Salmos 96, 9 Adorando na beleza da santidade Sábado, Mateus capítulo 26, versículo 39 Jesus prostrou-se em oração diante do Pai Leitura bíblica em classe João capítulo 4, versículos 19 ao 26 Que nos diz assim Disse-lhe a mulher Senhor, vejo que és profeta Nossos pais adoraram neste monte E vós dizeis que é em Jerusalém O lugar onde se deve adorar Disse-lhe Jesus Mulher, creme que a hora vem Em que nem neste monte Nem em Jerusalém Adorareis o Pai Vós adorais o que não sabeis Nós adoramos o que sabemos Porque a salvação vem dos judeus Mas a hora vem E agora é Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque o Pai procura a tais Que assim o adorem Deus é espírito E importa que os que o adoram O adorem em espírito e em verdade A mulher disse-lhe Eu sei que o Messias Que se chama o Cristo vem Quando ele vier Nos anunciará tudo Jesus disse-lhe Eu o sou Eu que falo contigo Os hinos sugeridos são em 51 124 e 533 da Arpa Cristã Objetivo geral Mostrar que Deus procura os verdadeiros adoradores Objetivos específicos No primeiro tópico Conceituar a palavra adoração No segundo tópico Explicar como adorar a Deus E no terceiro tópico Pontuar gestos e atitudes Na adoração a Deus Em primeiro lugar Na mordomia da adoração O que é adoração? Adorar é venerar a Deus E engrandecer a Deus E exaltar a Deus Portanto, tudo aquilo que você faz Que exalte a Deus É a sua adoração Introdução No Antigo Testamento Só se podia oferecer culto No tabernáculo Ou no templo No novo E do ponto de vista espiritual Jesus Cristo aprofundou O sentido de adoração Conforme a narrativa do evangelista Declara Mas a hora vem E agora é Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito E em verdade Porque o Pai procura Há tais que assim o adorem João capítulo 4 Versículo 23 Nesta lição Veremos que Diferente do Antigo Testamento A mordomia da adoração No novo Se realiza em espírito E em verdade Assim A adoração Não está mais centrada No ritualismo Ou no simbolismo Da antiga aliança Mas Em Cristo Top 1 O que é adoração? A adoração Vem do latim No sentido etimológico Significa culto Ou veneração Que se presta A uma divindade Para o cristão A adoração É a veneração Elevada Que se presta Ao Deus único Que subsiste Em três pessoas Distintas Na Santíssima Trindade Pai, Filho E Espírito Santo No Antigo Testamento No Antigo Testamento A palavra hebraica A charra Ocorre mais de cem vezes E significa Cuvar-se Ou prostrar-se Diante de Deus Há ainda a palavra Abad Que traz os sentidos De adorar Trabalhar Ou servir Servir a Deus Segundo a Reis Capítulo 10 Versículo 18 Ao 23 Essa é a perspectiva De adoração Da Antiga Aliança O livro de Êxodo Revela que Deus Mandou Moisés Arão Arão Nadab E Abiú E os setenta Anciãos Subirem ao monte E inclinarem-se De longe Como sinal De reverência E adoração Ao Eterno No Novo Testamento O Novo Testamento Registra o verbo grego Proskuneo Cinquenta e nove vezes Ela significa Prostrar-se Ou adorar Ou prestar Homenagem a alguém Ou venerar Ou ser reverente Ou beijar a mão Há também o verbo Proskuneza Que passou a significar Prostrar-se Como sinal de reverência Prestar homenagem Nesse sentido A narrativa Da adoração Dos magos A Jesus Fundamenta A perspectiva De adoração Da nova Aliança Interessante A questão Do venerado O adorar Tem uma questão Que é bastante interessante Que fala sobre Beijar a mão Antigamente Principalmente Os filhos Os filhos e filhas Antes de saírem De casa Para algum lugar Geralmente Beijavam a mão Do pai e da mãe E pediam a bênção Hoje em dia Raramente Essas coisas acontecem Mas quando Um filho ou uma filha Beija a mão do pai Ou da mãe E pede a bênção Isso nos remete Ao livro de Êxodo Capítulo 20 Versículo 12 Que nos diz Honra a teu pai E a tua mãe Para que se prolonguem Seus dias na terra Que o Senhor Teu Deus Te dá Numa questão Humana Apesar que nós Não temos Que ser adorados Mas isso é um respeito É uma veneração É um respeito Uma obediência Aos pais Outras palavras Relativas A adoração No novo testamento A palavra grega Latreia Emprega o sentido De serviço De adoração No culto Êxodo Capítulo 12 Versículos 25 E 26 Hebreus 8 E 5 Hebreus 9 E 9 Hebreus 13 E 10 Dessa palavra Vem o termo Idolatria Ou adoração A ídolos Prática Condenada Por Deus Há também A palavra Liturgia Ou liturgia Que significava Serviço prestado Em favor do povo Atualmente A palavra liturgia Refere-se A forma De organização Do culto E seu desenvolvimento Cada denominação Cristã Tem uma liturgia Em que a adoração A Deus Se destaca Como a essência Do culto Então É bem difícil Quando uma pessoa Estou tendo uma denominação E vai de repente Visitar uma outra denominação Acha um pouco Diferente A forma litúrgica Do culto A Igreja Deus e Amor É diferente Da Assembleia de Deus Que é diferente Da Presbiteriana Que é diferente Da Igreja Batista Mas numa coisa Elas se igualam Todas estão Corretas Não há Nada Errado Nelas A única coisa É que uma denominação É diferente Da outra A forma Da liturgia Do culto É diferente Síntese Do tópico 1 Com base No Antigo E no Novo Testamento A adoração É a veneração Elevada Que se presta Ao Deus Único E Criador Num resumo Aqui na primeira Parte A adoração É engrandecer Alguém Muitas das vezes Você verá Muitas das vezes Inclusive Pessoas Que se dobram Diante De outra Pessoa Como sinal De ídolo De fã Aquela coisa toda Isso é uma prática Que Deus Não está de acordo Deus É o único Que deve ser Adorado É o único Digno Da nossa Adoração Como adorar A Deus Em espírito E em verdade Após ouvir De modo Anticioso Irreverente A palavra De Jesus A mulher Samaritana Ficou impressionada E o reconheceu Como profeta João 4 19 Nosso Senhor Declarou Duas coisas Importantes Sobre a verdadeira Adoração Primeiro Onde se deve Adorar a Deus Em segundo lugar Como se deve Adorá-lo Onde adorar A Deus Para a mulher Samaritana O lugar correto De adoração Era o monte De Samaria Mas para os judeus Era Jerusalém Aqui eu posso Falar Parece que cada um Puxa para o mesmo lado Cada um Quer ter a sua razão Entretanto Nosso Senhor Revelou Claramente Que chegaria Um tempo Em que o essencial Da adoração Não seria O lugar geográfico Pois os verdadeiros Adoradores Adorarão O Pai Em espírito E em verdade Porque o Pai Procura A tais Que assim O adorem Deus é espírito E importa Que os que adoram O adorem Em espírito E em verdade João 4 23 E 24 Então qual o melhor lugar Para você adorar a Deus É o lugar onde você está Independente Se é na sua casa Na casa de alguém Sempre quando você sentir O desejo De adorar O lugar que você deve adorar É o lugar onde você está Não existe um lugar geográfico Não precisa de você Ir ao tempo Para adorar A atitude do adorador Além de adorar Em espírito O cristão deve adorar Em verdade João 4 24 Nem todo hino Ou cântico Ou apresentação musical É adoração a Deus Atualmente A partir da influência Do chamado movimento gospel As músicas Têm sido usadas De forma a exaltar Artistas Ou levitas Isso é uma visão Deturpada Da adoração Multidões Se ajuntam Em templos Estádios Ou praças Para assistir Um show gospel Onde a humildade E a contrição Estão longe Do propósito Original da adoração Ora A verdadeira adoração É em espírito E em verdade E para a glória De Deus Somente ele É o centro Da adoração Permita-me fazer Uma análise rápida Sobre o movimento gospel Esse movimento gospel Surgiu no Brasil Em 1980 E de lá pra cá Algumas coisas mudaram Entretanto Permita-me esclarecer Gospel É uma palavra americana Do inglês antigo Que quer dizer De duas palavras Na verdade Que é God e spell Que quer dizer Literalmente Ou melhor De uma forma Bem clara E objetiva Gospel Quer dizer Boas novas Evangelho Então Um cantor gospel É o mesmo Que um cantor evangélico É o mesmo Que um cantor cristão É a mesma coisa No entanto O sentido da palavra Aqui no Brasil Virou Algo Que não é necessariamente Uma adoração Por exemplo Hoje temos Existe Festa junina gospel Carnaval gospel Ou seja Estão usando A palavra gospel Para querer Justificar Algo que Deus Não aprova A festa junina É uma festa De adoração A deuses pagãos Então mesmo se você Colocar Festa junina gospel Vai continuar Errado Do mesmo jeito Se você Colocar carnaval gospel O carnaval Vai continuar Errado Do mesmo jeito Então o gospel A palavra em si Quer dizer evangelho Boas novas Mas no Brasil Tomou um sentido Diferente Hoje tem luar O gospel Tudo agora Virou gospel Mas na verdade Não existe a essência Do evangelho Com o culto racional Paulo escreveu Aos cristãos de Roma Acerca de Apresentarmos-nos A Deus Em sacrifício vivo Santo e agradável A Deus Que é o nosso culto racional Romanos 12, 1 O culto racional Significa cultuar a Deus Com razão de ser Motivado espiritualmente Portadores De uma sinceridade profunda Glorificar e pôs a Deus No vosso corpo E no vosso espírito Os quais pertencem a Deus 1 Coríntios 6, 20 O objetivo do culto racional É este Para que experimentei Qual seja a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus Romanos capítulo 12 Versículo 2 O culto racional Como o nome já diz É um culto De raciocínio É um culto que você sabe Por que você está adorando Você está cultuando a Deus E você sabe Por qual é a razão E muitas das vezes As pessoas parecem que vão para o culto E nem sabem por que estão ali Não prestam um culto racional Não estão em espírito E em verdade Estão somente Presente no físico Mas o espiritual está longe Síntese do tópico 2 Devemos adorar a Deus Em espírito e em verdade A partir de um culto racional A verdadeira adoração Não tem a ver necessariamente Com canções Instrumentos Grupos musicais Ou corais A essência da adoração É uma vida Inteiramente ligada a Deus É ter uma relação íntima com Ele É falar, pensar, agir, cantar E viver em total sintonia Com sua palavra e sua vontade 1 Samuel 15, 22 A adoração é viver com Ele Por Ele e para Ele É em tudo glorificá-lo É ter o desejo constante de agradá-lo De fazê-lo sorrir E de exalar um cheiro suave e agradável ao Senhor Em todo o tempo É ser amante de Cristo Amá-lo pelo que Ele é E não apenas pelo que Ele pode fazer A adoração não está presa a rituais Nem a fórmulas Nem a expressões estereotipadas E predeterminadas pelo tempo Estilo pessoal ou espaço A adoração deve envolver todo o nosso coração A nossa alma O nosso entendimento E toda a nossa força Mateus capítulo 22 Versículo 37 Portanto a adoração Ela não é uma forma mecânica A adoração ela vem de dentro Vem da nossa alma Do nosso interior Do nosso coração Terceiro tópico Gestos e atitudes na adoração a Deus Ajoelhar-se e prostrar-se São gestos de profunda reverência diante de Deus Salomão na inauguração do templo em Jerusalém Diante de todo o povo Se pôr de joelho adorando a Deus Sucedeu pois que acabando Salomão de fazer Ao Senhor esta oração e esta súplica Estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus Se levantou diante do altar do Senhor Primeiro reis Capítulo 8 Versículo 54 Jesus prostrou-se diante do Pai em súplica Mateus 26 39 Louvar e cantar Davi introduziu o uso de instrumentos musicais do cântico coral E congregacional no culto a Deus Ele mandou selecionar e preparar 4 mil cantores oficiais Que se revezavam em turnos Primeiro crônicas capítulo 23 versículos 5 e 6 Acompanhados com instrumentos musicais E dirigidos por 288 maestros Primeiro crônicas capítulo 25 versículo 7 Na igreja de Cristo a adoração a Deus também se expressa Com cânticos e hinos de caráteria espiritual O apóstolo Paulo nos exorta a praticar a verdadeira adoração De forma consciente e profunda A palavra de Cristo habite em vós abundantemente Em toda a sabedoria Ensinando-vos e admoestando-vos Uns aos outros Com salmos, hinos e cânticos espirituais Cantando ao Senhor com graça em vosso coração Colossenses capítulo 3 versículo 16 Glorificar a Deus Ao longo das escrituras sagradas Aprendemos que devemos glorificar a Deus Com a interesa do nosso ser 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 Ora, se nós somos templos do Espírito Santo Significa que Ele habita em nós Logo, Deus não aceita nada menos que o todo nosso ser Isto é, vosso corpo e vosso espírito 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19 e 20 O salmista lembra-nos de que a nossa adoração Deve ser expressa da seguinte maneira Oferece a Deus sacrifício de louvor E paga ao Altíssimo os teus votos Salmos 50, 14 A Palavra de Deus nos ensina que Quem oferece sacrifício de louvor a Deus O glorifica Salmos 50, 23 É um privilégio glorificar a Deus E apresentar-nos diante dele Síntese do tópico 3 Dentre muitos gestos e atitudes Que expressam a adoração Estão o ajoelhar-se O prostrar-se O louvar, o cantar O glorificar a Deus Então que a nossa adoração Seja desta forma Em espírito e em verdade Exaltando o nome do Todo-Poderoso E não querendo estarmos bem diante dos homens Mas que a nossa adoração Seja direta ao trono de Deus Conclusão Na mordomia da adoração Precisamos saber que Deus Não vê apenas o gesto exterior Como expressão de louvor Mas também a motivação do coração 1 Samuel 16, 7 Oremos como Davi orou Senhor, Tu me sondaste e me conheces Tu conheces o meu assentar e o meu levantar De longe Entendes o meu pensamento Salmos 139, 1 e 2 Há algo que nós precisamos ter cuidado na nossa adoração Muitas das vezes pessoas se prostam de joelhos no altar Como sinal de adoração Como sinal de adoração Mas na verdade o coração está longe A nossa adoração não é apenas de aparência Mas de essência A nossa adoração deve ser uma adoração a Deus com sinceridade Porque muitas das vezes as pessoas Fazem uma adoração Mas somente superficial Somente de aparência As vezes levantam as suas mãos Dobram seus joelhos Fazem gestos Mas na verdade o coração está longe do altar do Senhor Questionário O que significa adoração no sentido etimológico? No sentido etimológico significa culto ou veneração que se presta a uma divindade Pergunta Atualmente qual o significado da palavra liturgia? Resposta Atualmente a palavra liturgia refere-se à forma de organização do culto e seu desenvolvimento Pergunta Quais foram as duas coisas importantes que Jesus disse a respeito da adoração? Primeiro Onde se deve adorar a Deus? Em segundo lugar Como se deve adorá-lo? Pergunta Qual é o objetivo do culto racional? Resposta O objetivo do culto racional é este Para que experimenteis Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Romanos capítulo 12, versículo 2 Cite ao menos dois gestos e atitudes na adoração a Deus Resposta Ajoelhar-se e prostrar-se Louvar e cantar Então adoremos ao Senhor Exaltemos o seu santo e poderoso nome Pelos seus atos poderosos Louvemos ao Senhor E vamos à Escola Bíblica Dominical Porque você sabe Quem faz a escola é o aluno Tchau